Gente, marra essa menina só porque não me provou ela formada da Alice Oi, oi gente, tudo bom? Vocês me pediram muito vídeo de maquiagem, de fazendo alguma maquiagem E eu pensei, o que eu posso fazer? Então eu trouxe uma maquiagem que é muito boa pra tirar foto, gravar vídeos Eu resolvi botar o nome de maquiagem pra tirar foto porque não é todo mundo que tem um canal Mas quem tem um canal também dá pra gravar super bem vídeos com essa maquiagem Que é a maquiagem que eu uso pra gravar vídeo e pra tirar foto E também dá pra tirar aquelas fotos meio tamber, sabe? Por causa do batom, sobrancelha, marcado, essas coisas E espero que vocês gostem do vídeo, então vamos lá Eu vou começar com essa base daqui da Mary Kay, que é da Triboa E ela tem uma cobertura bem sequinha, então eu só vou usar ela, não vou usar pó e nem corretivo Bom, foi isso a base Se você tiver com muitas espinhas, olheira muito grande, aí tu faz corretivo, mas eu acho que tá bom assim Gente, esse produtinho aqui eu vou usar em muitas partes do vídeo pra fazer várias coisas na maquiagem Então não liguem, tá? Que eu não sei o que é isso, mas tudo bem Eu vou usar ele pra fazer um bronzer, sim Esse aqui de cima, pode ser um pó mais escuro que a sua pele Ele pode ser uma sombra sem brilho, né? Alguma coisa assim, então Esse aqui na verdade é pra preencher a sobrancelha Depois eu vou usar também Mas eu vou usar esse aqui pra fazer tipo um bronzer E tipo, nas fotos é muito legal fazer bronzer, porque fica bem marcado, fica bem bonito E pego, boto pro meu dedo aqui no... Sabe, né? Esse osso que a gente tem, um pouco embaixo E passo assim Gente, se vocês já repararam, minha sobrancelha é bem falhada, sabe? Ela não tem muitos pelinhos e tal E são loirinhos, né? Porque eu sou loira Então eu preencho a sobrancelha com esse mesmo kitzinho aqui Só que com um pincel assim E eu não sei preencher a sobrancelha Então eu só meio que pinto por cima mesmo Não faço nenhum desenho, nada Pra ficar mais... escurinho, sabe? Eu vou usar esse mesmo... sei lá, sombra Essa mesma coisinha aqui, marronzinho Eu pego e faço E as garotas assim, meio tando Sempre preenchem a sobrancelha Porque tipo, aquela sobrancelha, sabe? Bonita Eu não faço que essa sobrancelha é tão bonita Mas fica legal se você sabe fazer E tem os produtos, tá? Fica bem bonito Agora eu vou vim com blush Esse daqui é da Capricho Da Boticário Que é um duo de blush Eu misturo os dois Um é rosinha Um peixeguinho assim, sem brilho E o outro tem bastante brilho E eu acho que é bem bonitinho Então eu misturo os dois Pra não ficar só o bronzer Daquela coisa meio morta, sabe? Bom, agora eu vou usar esse mesmo produtinho Daí tu pega uma sombra marrom agora Sem brilho Tá? E com esse pincel De esfumar Assim, o pincel mais, né? Pra esfumar Aí eu vou pegar esse marronzinho E vou passar no meu côncavo Agora eu vou vim com essa sombrinha aqui Que é a de baixo Que é mais clarinha pra botar no início da pálpebra Com esse mesmo marronzinho ainda Eu vou pegar um pincel mais fininho Assim, olha Vou pegar esse marronzinho E vou passar um pouco embaixo do cílio, sabe? Um pouco embaixo da linha d'água No cílio Agora eu vim com um lápis de olho Esse aqui é bem pequenininho Mas ele é da Natura Faces E vou passar na linha d'água Agora é o rímel Eu vou usar dois Esse daqui é o da Intense Que é o 3 em 1 Perfect Power Ele é assim E esse daqui é da Avon Super Shock Max Que é o verde Então eu vou misturar os dois E isso aí E gente, olha Arrasa nos cílios Faz aquele cílios bem grande, sabe? Bem de boneca Que fica bem mais bonito Pra foto, sabe? O cílios faz toda a diferença Então passem um milhão de camadas Pra ficar muito bonito E agora a gente vai finalizar com um batom Eu vou usar esse daqui Que é da Intense Que a cor dele é 132 E aquelas gurias também Usa aqueles batons cor de boca, sabe? Daí eu vou usar esse daqui Que ele é a mais cor de boca que eu tenho Mas tu pode passar roxo Qualquer cor Bom gente, foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve aqui Abaixo no meu canal Se vocês querem mais vídeo de maquiagem Deixa muito, muito, muito like E se vocês quiserem mais alguma coisa assim Tumblr Ah, como tirar fotos Tumblr Porque eu tento, né? Eu não sou profissional Mas eu tento Como tirar algumas fotos Tumblr Como editar a foto Tumblr Alguma coisa assim Tumblr Deixa aqui nos comentários Que eu vou adorar gravar pra vocês, tá bom? Mas é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau